A gente começa o programa de hoje falando sobre as novas medidas mais rígidas de isolamento social que começaram hoje. Essas medidas entraram em vigor hoje, aqui na Grande João Pessoa. Agora há pouco, secretários do governo do Estado e da Prefeitura fizeram uma coletiva de imprensa para dar mais detalhes sobre essas novas regras. Quem acompanhou tudo foi o repórter Everton Correia, que vai falar com a gente agora. Everton. A coletiva aconteceu pela manhã. Uma das pessoas que participaram, entre as autoridades, entre os secretários e também procuradores, o procurador do município, Adelmar Regis, a gente vai explicar juntamente com ele agora, para trazer, deixar em miúdos para quem está em casa facilitar essa linguagem, para que todo mundo entenda. Primeiro, qual é o grande objetivo dessas barreiras? A gente percebe que hoje houve uma certa aglomeração de veículos, houve sim alguns trechos de congestionamento, porque foi o primeiro dia. O que se faz ali naquelas paradas, naqueles dez pontos que foram estabelecidos aqui em João Pessoa? Bem, o cidadão, ele, devido à política de isolamento social rígido, ele só pode se deslocar dentro da cidade para atividades essenciais. Então, as barreiras são justamente para fiscalizar se aquelas pessoas, aqueles veículos estão circulando dentro da legalidade e dentro da política social de isolamento rígido. Então, se a pessoa não se trata de uma atividade essencial ou o deslocamento não se justifica dentro dos critérios estabelecidos pelos decretos estadual e municipal, a pessoa vai ser, não vai poder passar pela barreira, vai ter que retornar. E em casos mais graves, em casos de resistência ou desacato, aí será aplicada a devida sanção cível e criminal correspondente. A classificação do que pode, o que não pode, o que é essencial e do que não é essencial, ela permanece a mesma do último decreto? Permanece exatamente a mesma do último decreto. Então, as atividades essenciais são as atividades de saúde, atividade de segurança pública, as atividades de geração e distribuição de energia elétrica, geração e distribuição de gás, postos de combustíveis, aquelas exceções para as atividades comerciais que eram permitidas como material elétrico e material de construção, os restaurantes e bares exclusivamente para entrega mediante delivery, tudo que estava estabelecido no decreto foi prorrogado até o dia 14 de junho, então não houve alteração no rol, no elenco, daquelas atividades que eram consideradas, eram e são consideradas atividades essenciais. As atividades de assistência à população mais carente são atividades essenciais, assistência religiosa, é permitido a questão dos religiosos se transportarem para, ou para prestar uma assistência social, ou para gravar suas lives para suas missas, seus cultos, isso aí é permitido normalmente, enfim, tudo que já era permitido, continuou permitido, tudo que era proibido, permaneceu proibido. Então quando a pessoa passa ali, ela tem que ter comprovantes em mãos, no caso se a pessoa exerce um trabalho essencial, por exemplo, na imprensa, deve estar com a carteira de trabalho ou um crachá que possa ali comprovar a quem está passando ali, que realmente está indo para a TV, por exemplo, no nosso caso aqui da imprensa, no caso de alguém que trabalha na saúde, alguém comprova que tem que ir para o hospital, mas no caso de alguém que vai deixar alguém da família em um outro local de trabalho, por exemplo, no hospital metropolitano, como a gente até conversou sobre esse exemplo, ou em qualquer outro hospital que fique na grande João Pessoa, tem que comprovar de que maneira? Tem uma autodeclaração para isso? É possível que a pessoa elabore, sem grandes burocracias, sem qualquer formalidade, uma autodeclaração e apresente nas barreiras sanitárias e aí vai ser auferida com razoabilidade se aquela autodeclaração que tem fé e se for falsa a pessoa vai responder criminalmente por uma declaração falsa, se pode ou não circular normalmente. Então, as barreiras são orientadas e vão se portar com razoabilidade, com proporcionalidade. O objetivo não é vedar aquele cidadão que precisa e está em uma atividade essencial, mas sim aqueles que não estão enquadrados naquelas atividades e naquelas questões tidas por essenciais. Quando a gente fala de autodeclaração, surgem também algumas dúvidas. Essa autodeclaração a gente acha como? Tem um modelo específico? Ou a gente procura na internet? Ou faz à mão? Como é que é feito? É justamente o que te falei. Não vai ser exigido qualquer formalidade. Autodeclaração, o cidadão pode escrever em uma folha de papel, identificar-se, colocar seu nome em RG ou CPF e dizer que está se deslocando, por exemplo, para uma farmácia. Dizer que está se deslocando para um supermercado. Ou então, outro exemplo, dizer que está se deslocando para deixar o cuidador de idoso, o marido que vai deixar a esposa, que é cuidadora, ele aí permite e coloca uma autodeclaração e aí vai ter o trânsito livre aí nas barreiras. Quem agir de má fé e estiver mentindo e for pego nessa infração, enfim, nessa irregularidade, acontece o quê? E também quem está passando ali sem nenhum motivo, fica claro ali que a pessoa não tem nenhum motivo, que ela está só andando mesmo, para passear. O que pode acarretar? Essa pessoa sofre o quê? Com relação à declaração falsa, certamente pode ser presa, inclusive flagrante, e vai responder criminalmente. E com relação àquelas pessoas que estão simplesmente circulando pela cidade, sem motivação, vão ser orientadas a retornar para a sua residência. E se insistirem, se houver um desacato, uma desobediência, ou se insistir de outra forma em passar, ele pode ser processado criminalmente, tanto pelo crime do artigo 268 do Código Penal, que é infração à medida sanitária preventiva, quanto outros crimes do Código Penal, ou aplicação de multas, que variam de R$ 2 mil a R$ 75 mil. Procurador, muito obrigado pelos esclarecimentos. A gente ainda volta nessa edição para trazer mais detalhes sobre essa coletiva de hoje, que foi com secretários, que foi realizada, de certa forma, virtualmente, mas a gente acompanhou boa parte aqui no Espaço Cultural. Karine. Obrigada, Everton, pelas informações. O fato é que nada disso seria necessário se as pessoas tivessem consciência, porque o decreto já diz o que é atividade essencial e o que não é atividade essencial nesse momento. Mas o que acontece? As ruas estão lotadas. E quando a gente olha para a zona sul da capital, complica ainda mais. A gente sabe que Mangabeira é o bairro com o maior número de casos, de pessoas com coronavírus. E lá também é o local onde muita gente tem quebrado essas regras. Não é à toa que o número de contaminados lá é maior. Assim como o bairro do Valentina, eu tenho recebido muitas denúncias. Enfim, a zona sul da capital, nesse momento, eu posso dizer que é o local da nossa capital mais problemático nesse sentido em cumprir as medidas de isolamento social. Inclusive, nós estamos acompanhando ao vivo as imagens da Avenida Josefa Taveira, que é a principal avenida do bairro de Mangabeira. Olha só como é intensa a circulação de veículos lá na Avenida Josefa Taveira. E na semana passada, aconteceram três dias de barreiras sanitárias lá, mas não diminui. É impressionante como a circulação de pessoas em Mangabeira é intensa. E olha, para sair de casa hoje, o cidadão teve que ter muita paciência, porque o trânsito não estava para brincadeira. Eu peguei duas barreiras. Para chegar aqui na TV, meu atraso foi mais de uma hora. Mais de uma hora, olha, devagarinho, devagarinho. Aí cheguei na primeira barreira. Comecei a andar um pouquinho, deparei com outra barreira. Eu sei que isso está sendo feito nesse momento para fazer com que as pessoas tenham consciência. Mas não é fácil pegar um trânsito como esse. Bora ver numa matéria como é que foi esse primeiro dia.